E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Pius Icon Dragones, é um capacete novo aí da Pius, tá? Acabou de ser lançado, você vê primeiro aqui, tá bom? Só pra variar. Tem a pintura dele colorida também, brilho, tá? As cores vão estar todas aí, o link pra comprar vai estar aí embaixo aí, é só clicar na descrição do vídeo. Esse capacete é completo, completo por quê? Entrada de ar no queixo, duas entradas de ar na cabeça, três saídas de ar atrás, as ranhuras pra estabilizar a velocidade aqui, tem a viseira interna que se aciona aqui na lateral, trava de viseira, narigueira, bavete, a bavete é mais longa que o normal aí, você pode arrancar se você não quiser usar, tá? Fecho micrométrico, forração toda removível, facinho de retirar, tá? Tá aí, quem quiser viver ao vivo, Paulista 575, esquina com a brigadeira no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-99806-7042, beleza galera? Um abraço! Obrigado.